Hoje em Infocomputer apresentamos o mini PC Dell 3050, maior desempenho, design menor, desktop empresarial ultracompacto com várias opções de montagem para melhor se adequar ao seu espaço de trabalho. Trabalhe com confiança, com conectividade sem complicações e transferências de dados com uma ampla variedade de opções de portas, incluindo DisplayPort, HDMI e VGA ou porta serial opcional. Ele agora usa 60% menos espaço e mantém toda a confiabilidade com a qual você está acostumado. Mais poderoso do que nunca, projetado com base no processador Intel Core i5 de 7ª geração de 35W que suporta até Intel Core i5. Amplifica seu desempenho, suporta até 32GB da mais recente memória DDR4 de 2133MHz. Compre no site da Infocomputer, pelo melhor preço do mercado.